Vi por sonho num campo distante Uma luz que descia do céu Bem mais clara que a luz da aurora Quando o sol da manhã rasga o véu Uma escada tocava nas nuvens E por ela grande multidão E aí vinha de olhos chorosos E o exército de alguns poderosos De joelhos pedindo perdão Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Vi um homem descer numa nuvem Com um cetro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas Nas palavras de um santo sermão Em voz clara dizia esse mundo Para Deus se tornou muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei Mas em breve de volta estarei Pra poder escolher meu irmão Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vive em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Despertei escutando as palavras Enviadas do santo pastor Meio em dúvida de tudo escrevi Essa trova de paz e de amor De uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas Uns aos outros pedindo desculpas E unidos cantarmos assim Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vive em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acalmava a braveza dos ventos E fazia a montanha tremer Seus cabelos caíam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem por certo é Jesus Arco-íris da vida prolongue os meus anos Seus cabelos caíam nos ombros Seus cabelos caíam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem que sonhei é Betel E o homem que sonhei é Betel Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo O homem desfaz Arco-íris da vida Prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo O homem desfaz O homem desfaz No estado Maranhão Por manobra do destino Um chofé de caminhão Acidentou o menino Sem necessitar Vingança Doitada da criança Com esse acidente horrível Perde sangue, geme e chora Mesmo sem morrer Na hora Ficou irreconhecida O chofé de confiança Vendo que foi casual Socorreu logo a criança Levando pra hospital Falou com o enfermeiro Que lhe respondeu O grosseiro Lhe dando pouca atenção Sem olhar Sem olhar nem pra o menino Doutor Aníbal De aquilo É quem está De plantão Chamou o doutor Urgente Mas se ele não comparece Dizendo este paciente Terá INPS Não tendo posso atender Mas primeiro quero ter Informações responsáveis E antes de tocar nele Quero saber se os pais dele Têm condições favoráveis O chofé passando mal Disse ao doutor No portão Bati nele Casual Mas nem sei Os pais quem são Não sou daqui Sou de fora O senhor Atenda agora O doutor Falou Foi rindo Mesmo que haja Desgraça Eu não trabalho De graça Nem Deus do céu Me pedi Doente como já vinha Sem o tratamento Dei A pobre da criancinha Foi tratando de morrer O chofé agoniou Se temendo Que depois fosse Preso no mesmo local Correu Que bateu Que bateu na porta Deixando a criança morta No banco do hospital Mediante o triste drama O enfermeiro incapaz Mas lutou o corpo O corpo na cama Ficou aguardando os pais Dizendo a família Vem Não vou avisar ninguém Já que o doutor nem olhou Deixou no isolamento Deixou no isolamento Naquele mesmo momento O telefone tocou O enfermeiro O enfermeiro dali Atendeu a voz A voz foi essa Meu amigo Xangaí Aqui no Com toda pressa Com toda pressa O doutor falou Quem é A voz Respondeu Zezé Sua esposa Quem lhe faz Se entre um acontecido Nosso filho está sumindo Faz duas horas Mais ou mais Pelo fato acontecer Alguém havia sabido Mas se o povo Sem saber Quem bateu Nem foi batido O doutor Ficou vermelho Derrigou o aparelho Correu em busca A porta Pra ir pra casa Deixou-se Mas antes de Lembrou-se De ver a criança Mota O doutor No desconforto Sofreu tremendo Empecilho Ao ver O menino morto Gritou chorando É meu filho Paguei pela minha língua Coitado Morreu a míngua Se eu tivesse Atenido Com caridade Com fé Quem sabe Podia até Meu filho Nem ter morrido A mãe sofreu A mãe sofreu igualmente A um pai Não conformou-se Nem os manos Finalmente Toda a família Lutou-se Pra os manos Grande surpresa Pra os pais Eterna tristeza Filho na eternidade O prazer O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade Da falta de humanidade Eterna tristeza Que se nos avisa A TRIBO CELVAGEM 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 A TRIBO CELVA CELVAGEM E morreu de tristeza A TRIBO CELVA CELVA Onde vivi Onde vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela Era amarela aquela casa ainda lembro Quando chegava dezembro papai renovava ela Aí mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Senti vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo Deus faça você ser bem feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei debruçado na janela Saí andando numa estrada diferente Nunca mais e minha gente Na nossa casa amarela As vezes penso de voltar ao meu lugar Para morar na mesma casa onde morei Esta saudade me convida Esta saudade me convida pra voltar Pra aquele canto que nasci e me criei Na mesma casa eu morar não posso mais Meus irmãos nem os meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Para fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Queria ao menos dessa terra um pedacinho Para fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Não são mais as kidding Se contractors estão caminhando Na mesma casa amarela Vizinho a casa amarela Mediante mal Eu suplico adeus infinito Nesta prece que vivo a rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Afastei-me de lá muito novo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Destinei-me a vagar pelo mundo Uma lágrima em meu rosto desceu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar A procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nenhum tempo sequer encontrei De uma veste pra me consolar Por lembrança tinha sepultura Cheio de amargura Cheio de amargura fui visitar Só luçando choroso dizia Minha mãe, minha mãe, onde estás? Foste tu que enxugaste meu pranto E hoje neste canto enxugas a mãos E sozinho lá passei a noite Sem terei companhia de alguém Só luçando e derramando pranto Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Encostei-me em uma baraluna Sombreada que tinha o terreiro Só luçando baixinho dizia Baraluna do meu desespero Foste tu por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confria em tua soite Lentamente o vento sozinho Nisto vem uma brisa massinha Me ajudando fazer o pernoite E a baraluna e bala dos galhos Me banhando com lágrimas da noite Um chechê que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outrora Nisto veio o claro do dia Expulsando a noite pra fora Olhei triste para a baraluna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas nos olhos E saudades no meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E ao povo da minha terra O meu pai era vaqueiro Numa fazenda esquisita Quando pequeno fui vítima Duma doença maldita Ele pra beira da estrada Me levou passando mal Tentando pegar um carro Pra irmos ao hospital Ficou no meio da estrada Logo que um carro surgiu O qual parou bruscamente Que a poeira cobriu Uma mulher dirigiu E abaixou o vidro e falou Eu estou com tanta pressa E por que que me atrapalhou? Meu pai falou É meu filho Que está mal de morrer Nos leve até a cidade Pobre o que merecer Ela falou Vão a pé é sofrer Pra pobre é comum Meu carro é novo E tá limpo Não sujo com qualquer um E acelerou o carro Que o chão estremeceu Meu pai baixou a cabeça Uma lágrima desceu Falou embargando a voz Ouvindo os meus tristes Já ouvi não que doeu Mas esse doeu demais Depois um filho de Deus Um dia ao meu escritório Uma senhora adentrou Com ar de pré Ocupada Timidamente falou Senhor Eu fui dona de carro Dinheiro Casa e hotel Tudo se acabou E hoje vivo Pagando aluguel Minha filha é estudante Quer fazer vestibular Precisa pagar cursinho Não tenho com que pagar Para pagar pelo menos Parte dos estudos dela Vê se no seu frigorífico Tem um emprego pra ela Reconheci a mulher Mas não quis comentar nada Disse a pena E sua filha Por mim já tá empregada A moça era competente Muito inteligente e bela Terminou em seus estudos Depois me casei com ela Um dia a mãe dela disse Você nunca me falou Quem são seus pais E aonde nasceu E como me recou Quero saber a origem Do homem que sempre quis Me ajudar e fazer Minha filha tão feliz Respondendo a ela eu disse Já que quer saber quem sou Sou o filho do vaqueiro Que a senhora deixou Lá na beia da estrada Exposto a sol, vento e barro E não me trouxe Porque não ia sujar seu carro Ela ficou muito triste Mas eu falei educado O mal se paga também Já esqueci o passado Só quero que não esqueça Que grande é Deus Dita a vida O mundo dá muitas voltas Quem deve aqui paga aqui Só quero que não esqueça Que grande é Deus Dita a vida O mundo dá muitas voltas Quem deve aqui paga aqui Por favor Por favor, filho querido Me escute Pense bem Seu velho pai quer lhe dar O valor que você tem Você está na idade De alcançar a liberdade De fazer sua vontade Tornar-se homem também Tem umas coisas Meu filho Que eu queria lhe dizer Lhe eduquei Como podia Já cumpri Com meu dever Você agora decida O futuro lhe convida Eu gerei Deus deu-lhe a vida É você quem vai viver Queira espinhos no começo Aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante Siga o bom deixe o ruim Por onde você passar Reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar De um filho meu Nem de mim Defenda a moral sem sangue Ajude a quem precisar Quando tiver precisão Peça um pão Pra não roubar Ouça o velho Ame o menor Pense em Deus Faça o melhor Como em vista do suor Que o seu rosto derramar Não queira o ouro roubado Nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera Para a sua companhia Faça meu filho que eu fiz Veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis E sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos Um é certo Outro é errado Na escolha de um deles É preciso ter cuidado Se você não escolheu Um deles pra ser o seu Se quiseres seguir o meu O exemplo é meu passado Mesmo na maior idade Eu quero estar sempre contigo Me ensinando bons caminhos Me livrando do perigo Estando perto ou distante Não lhe deixo um só instante Porque de agora em diante Além de paz Sou amigo Corra mundos Faça amigos Conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei E conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude Ame a paz Honre a virtude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui Aproveite a juventude Ame a paz Honre a virtude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui Eu estava lá na praça Feliz achando graça Quando ali eu avistei Uma menina me aiando Com as outras conversando Assim eu observei Eu não imaginava Que ela em mim pensava De amor fazendo planos E que a garota que me amava E que em mim pensava Só contava doze anos Ela chegou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Mas tenho a esperança De ainda ser a tua amada Falei você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou me olhando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando ela dizia Meu Deus que grosseria Amor demais é veneno Eu fui me retirando E ela ficou chorando Entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Dessas lágrimas do meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Música Com uns tempos pra frente Em uma noite excelente Avistei uma morena Música Eu não imaginei Que foi a que desprezei E que lhe dei castigo Música E disse a uma coleguinha Que aquela bonequinha Para vir falar comigo Música Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Uma voz estremecida E disse assim Pra se vingar Música Sou aquela que sofreu Que você não me entendeu Não me quis Não sei porquê Música Não vá contra a lei divina Eu sou uma menina Muito nova pra você Música Não vá contra a lei divina Eu sou uma menina Muito nova pra você Música Música Deus Não me abandone Nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolva amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei Eu encontrei uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Eu tenho medo De cair E o Senhor pode Segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim Deus Te peço forças Pra poder continuar Nenhum amigo apareceu Pra me ajudar Então lhe peço Que me mostre uma saída Deus Deus O meu desgosto Alimentou Meu sentimento Não tenho paz Pra ser feliz Nenhum momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim Deus A minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus Eu venci Está tudo bem Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus Eu venci Está tudo bem Mulher falsa e traidora Hoje É a única causa Dourado Meu triste padecer É por ti Que estou sofrendo E o mundo Está sabendo Como é triste O meu viver Pela tua inconsciência Hoje estou sem residência Acabaste o que foi meu Deus Deus não dorme Está ciente Teu castigo Está na frente Só verás Mais do que eu Tu já foste bem amada Acolhida e respeitada Pelos meios sociais Nossa casa Nossa casa Bem surtida Tu alegres Bem vestida E no futuro Não serás Faltará O teu alimento Chegará O teu sofrimento Ficarás Sem ter ninguém Nesse tempo De clemência Sentirás A minha ausência Aí sofrerás Também Deus permita Que eu minta Mas se é bom Que Deus consinta O teu triste parecer Quando estiveres sofrendo Não convém Ficar dizendo Que sofreu Sem merecer O que fizeste comigo Tu mereces o castigo Foi este mesmo Tu terás É por ti que vivo fora Só me resta dar-te agora Um adeus pra nunca mais Nesta canção Irei contar O meu passado Sou obrigado De escrever O que gostei Naquele tempo Passageiro Tão risonho Foi como um sonho Que do leito Despertei Ao despertar Já não dei a vida Fracassada E transformada Numa grande solidão Porque agora No lugar da mocidade Vem a saudade Vem a saudade Vapir meu coração E quando vejo Uma noite Enluarada A meninada Espalhada Pelo chão Aí recorto Que já tive A mesma idade Tenho saudade Do luar Do meu sertão Já fui menino E gozei muito No passado Fui namorado De milhares No jardim Namorei muito De mulher Que zombaria E hoje em dia Mulher zomba de mim Fico tristônio Quando vejo Na cidade A mocidade Na bancada Do jardim Trocando risos De amor E de esperança Tenho a lembrança Que também Já fui assim Naquele tempo Meu viver Foi um colosso Quando fui moço Todo mundo Me diz bem E hoje vivo Pelo mundo Desplevado Abandonado Sem carinho De ninguém Ah, se voltasse O que gozei Na meninice Mas se a velhice Acabou O meu cartaz Aquele gozo Transformou Sem sofrimento Este tormento A velhice Sempre traz Não tenho pai Não tenho irmão E nem parente Vivo somente Lamentando O meu sofrer Não tenho lar Não tenho esposa E nem amigo Assim prossigo Fico neste mundo Até morrer Neste poema Se nota de amor Que a força Da prepotência Os sintomas Do rancor E os rumo E da violência Se tornam Desonerados Na hora Que são tomados De encontrar Inocência Um garotinho Brincava Na frente Da moradia Enquanto Seu pai Voltava Dos averis Que fazia Encostava Com carinho Um automóvel Zerinho Que comprou Naquele dia Porém Como a inocência De uma criança Não sai Essa criança Caiu no que Qualquer outra Cai Frágil De raciocínio Com pedaço De alumínio Riscou O carro Do pai E continuou Riscando E sujando O carro De barro O pai Quando viu Aquilo Gritou Brigou Deu esparro E com gestos De vingança Pegou A mão Da criança E bateu Com força No carro Ferindo A mão Da criança Nessa pancada Brutal E daquele Ferimento Deu o teto Um grande mal Foi o garoto Coitado Pelo mesmo Pai Levado As pressas Pra hospital Mas como o mal Era forte Não encontraram Mais jeito Cortaram Do garotinho O seu bracinho Direito E o pai Sem pedir desculpa Sentia o fogo Da culpa Queimando Dentro Do peito Voltaram Do hospital Lamentando A cada passo A mãe Sentindo Desgosto E o filho Faltando Um braço E o pai Na sombra Da calma Queimava Os manto E da alma Na fogueira Do fracasso Em casa Perdeu O rumo De tudo Quanto fazia Não olhava Mais pra o carro Não comia E nem bebia Debruçado Numa mesa Ouvindo A voz Da tristeza Gemendo Na moradia Um dia Estava chorando Sem ter sossego E nem paz Seu filho Veio enxugar Seus prantos Sentimentais Dizendo assim Papaizinho Quando crescer Meu bracinho Seu carro Eu não risco Mais O pai Ouvindo Essas frases Não pôde Se controlar Preparou Um suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem Está pronta Irei pagar Minha conta Do preço Que Deus Cobrar Minha viagem Está pronta Irei Pagar Minha conta Do preço Que Deus Cobrar Fui um vaqueiro afamado Mas se estou velho Mas se estou velho e cansado E a minha luta é ligado Vou entregar ao patrão Sem fugir do evangelho Na tristeza me emparelho Porque um vaqueiro velho Não tem mais disposição Patrão Patrão eu lhe entrego a tenda Mas se o senhor compreenda Que eu só lhe entrego a fazenda Divido não poder mais Seu gado está no açude Muito gordo e com saúde Esforcei-me enquanto pude Zelando os seus animais Não presto mais para o mato Trabalhei muito barato O patrão não seja ingrato Quero fazer-me um pedendo Não me mande para a cidade Me deixe aqui por bondade Na sua propriedade Pelo senhor protegendo Diz o patrão nessa hora E é melhor que vá embora Pode procurar lá fora Quem queira lhe sustentar Que eu sou um fazendeiro Mas não vou gastar dinheiro Pra sustentar um vaqueiro Que não quer mais trabalhar Caro patrão eu lhe digo Pode esperar o castigo Que o que o senhor fez comigo Entrego a nossa senhora Sou um vaqueiro educado Vou me despedir do gado Saindo um tanto apressado E logo amanhã vou embora Adeus vaca manga rosa Estrelinha e vaidosa E adeus a vaca amorosa E a vaca maracanã Adeus a vaca roseira Espertinha e neblineira Espertinha e neblineira E adeus a vaca palmeira Que vou embora amanhã Adeus vaca e jureminha Vela branca e andorinha E adeus a vaca rainha Maçã e rosa do prano Mimosa e americana A morena e a cigana E adeus a vaca baiana Que é a melhor do gado Adeus vaca fantasia Lua branca e melancia Pinta silgo e simpatia Mancha de ouro e boneca A careta e a pintada Mancha de ouro e espada Campo verde e alvorada Passarieira e marreca Dei uma boi na porteira Quando vinha de carreira E uma solta de primeira Que estava lá na bebida Dali saia boiando E o gado ficou berrando E a filha dele chorando Na hora da despedenda Patrão eu daqui me afasto Mas deixo no campo vasto Seu gado comendo pasto Mas com saudades de mim Da fazenda velha e nova Eu levarei para a cova Uma verdadeira prova Que não fui vaqueiro ruim Eu nunca enjeitei parada Tive a munheca pesada De queda em vaca raçada Que ela saia manca Pegava em cauda de touro E puxava por desaforo Ganhei medalhas de ouro No meu cavalo asa branca Está no fim da idade Quem gozou a mocidade O que me mata é saudade Mas quem souber é do meu nome Agricultor, fazendeiro Deputado ou engenheiro Protejam pobre e vaqueiro E não deixem morrer de fome Peço a quem for fazendeiro Deputado ou engenheiro Protejam pobre e vaqueiro E não deixem morrer de fome Amém